Olá, eu sou a Eba Randolph, tenho três curtas que estão em cartaz no porta-curtas. O meu primeiro filme, que eu fiz em 2008, chamado Dez Elefantes. Um elefante, dois elefantes. O Dez Elefantes foi o meu primeiro filme, a gente na época filmou em 35mm, que eu acho que é uma coisa que as pessoas talvez nem tenham mais ideia do que é filmar em película. Com criança, no mato, fora da cidade, com uma equipe universitária. Eu mesma também estava terminando a faculdade, que era a UF. Então, foi minha iniciação no cinema. Aledonha! 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 Um elefante, dois elefantes, três elefantes, quatro elefantes, cinco elefantes. Três elefantes, sete elefantes, oito elefantes, nove elefantes. Três! O meu segundo filme foi Menino Peixe, que também se passa dentro de um universo infantil, mas sem ser um filme infantil, né? A personagem principal. Ela tem oito anos e ela está junto com a mãe, grávida, de oito meses. E o pai está fora, enfim, está viajando, a trabalho. E esse é o meu quarto filme agora, que eu fiz em 2014, que é O Bom Comportamento. Esse culto ele se passa numa colônia de férias e, bom, eu tinha esse roteiro há um tempo, mas como eu queria filmar algo que tivesse a ver com a realidade de hoje, a gente foi fazer uma pesquisa numa colônia de verdade. Então, tem muita coisa que vinha dessa história inicial, que era uma ideia também de falar sobre uma dificuldade de participar de um grupo, mas também falando um pouco sobre como é ser jovem ou como ser adolescente hoje em dia e a dificuldade dos adolescentes de também se distanciar da tecnologia. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.